E aí, meus queridos e queridas atualizadas, tudo bem com vocês? Me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu vou te ensinar a resgatar o cashback da Nubank. Não é o cashback com o cartão ultravioleta, nada a ver. É o cashback que a gente ganha ao comprar da loja da Nubank. Eu vou te explicar aqui como fazer pra sacar, como funcionou, todo o meu procedimento pra te poder entender junto comigo como funciona, tá bom? Tchau, hein aí, pessoal? Ó, eu vou acessar minha conta, tá? O que que acontece? Tá vendo aqueles três botões ali, tem mais pra cima, os cifras e a lojinha. Olha só, na lojinha eu comprei, olha aqui, ó. Sempre quando tu vai comprar ele te diz, olha só. Ó, se eu comprar esse celular eu vou ganhar R$224 de cashback. E comprar o celular não significa que tu vai comprar o celular com o cartão de crédito da Nubank. Não precisa, tu pode usar outro cartão. A única coisa que você tem que fazer é clicar no link e ir até a loja comprar, que aí vai vir pra ti. Ó, então aqui no caso celulares, ó. Cashback do trocafone, Amazon tá dando 4%, era 2%, ó. Ver mais ofertas. O que que significa isso? Tudo que tu for comprar dentro dessas lojas aqui, as lojas parceiras vai te dar, ó. Samsung até 40% de desconto. Shopee 1,5 de cashback. Trocafone 5. Então essas lojas todas aqui, fora outras lojas, tem. Eu sempre quando eu vou comprar algum produto na internet, eu verifico primeiro se não tem Nubank. E também se o produto que é Nubank tá me ofertando é mais barato que esse lugar que eu vou ir. Eu faço o cálculo, gente. Sinceramente, eu faço o cálculo pra ver se vale a pena. Tá, Vinícius, como é que funciona? Olha só. Tá vendo aqui, ó, esse meu cashback? Eu já tenho disponível pra resgatar na minha conta 23,28, ó. E tem um cashback pendente, que é 17 de março, de 2,61 reais, que eu comprei na Amazon, tá? Eu comprei, ainda ganhei já esse cashback. Então pra eu poder sacar, ó, conferir ofertas de cashback, aí eu entro de novo novamente naquela tela pra conferir as ofertas de cashback. E se eu quiser resgatar, quanto tempo demora? Vamos ver, vamos fazer juntos aqui. Eu nunca fiz isso e já decidi fazer um vídeo pra te ajudar. Ó, aqui tem as origens, ó. Cashback do Shopping Nu, já recebi. Ó, o cashback que estava pendente foi cancelado. É que esse aqui eu fiz um vídeo, tá? Por isso que tá cancelado. Ó, conferir o histórico completo, tu pode clicar e verificar. Então meus 23,28 foi de uma compra que eu fiz, que eu ganhei. Então, vamos supor, tu já fizer, se eu não me engano, essa compra aqui eu fiz de 500 e poucos reais, tá? E aí eu ganhei 23 reais de desconto. Então eu já iria pagar, eu vi que o valor era igual e acabei ganhando cashback. Ó, eu boto resgatar na conta. Quanto eu vou querer resgatar? Vamos primeiro olhar a continha, quanto eu tenho, tá? Na minha conta pra ver se o cashback cai na hora. Vamos conferir aqui. Poxa, que eu travei isso. 314 reais eu tenho na minha conta. Vamos resgatar agora pra verificar quanto e tempo demora pra entrar na continha. Vou botar saque total. Coloco minha senha. Ó, foram enviados para a conta Nubank. Agora que você restou, já está disponível como saldo de sua conta. Tão rápido assim. Então o cashback é instantaneamente, pessoal. 314, 377 cashback realizado com sucesso. Vamos olhar na continha ali, ó. E assim, pessoal. Isso aqui também ajuda muito em relação a tu ter... A aumentar o teu limite de crédito da Nubank. Porque é um produto que a Nubank está ofertando. A Nubank gosta que as pessoas utilizam a própria plataforma, porque ela também recebe comissão. Ela está te entregando uma parte do cashback. Fora o que ela recebe também. Então assim, ó. Todo mundo ganha. E é uma parte que a Nubank ganha também. E ela indica. E ela gosta que tu use. Então é uma dica que eu te dou. Vinícius, eu quero entender como é que funciona esse cashback. Eu fiz um vídeo completo, passo a passo, como é que funciona o cashback da Nubank. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui na capa. E tu vai poder observar e verificar se realmente chega com o seu limite. E demora, tá? Quando tu faz a compra do produto por cashback. O meu demorou 2 meses e meio pra esse cashback. ficar disponível pra minha conta. Não é rápido. Não é barbado. Demora um pouco. Então, quanto mais rápido tu fazer a compra, melhor. Mas vai demorar. Tu vai sempre na abinha aqui, ó. Meus cashbacks, ó. Esse negocinho aqui que já tá disponível aqui pra mim, ó. E dá uma olhada sempre nos cashbacks pendentes que tu tem pra poder receber. Pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e realmente eu tenho te ajudado. Se sim, likezinho, inscreve no nosso canal. Não vai te custar nada, mas pra nós é importante. Valeu! Tchau! 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 E assim ficou pronto.